Fala família, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo falando a respeito de uma cidade mais importante aí do interior da Bahia, a cidade de Brumado. Mas antes querendo agradecer o canal Vem Conhecer Vem, que fez uma imagem maravilhosa, deixar o link na descrição para vocês dar uma passadinha lá, tá certo? Fiquem à vontade. E Brumado é uma cidade que se localiza aí no sudoeste da Bahia, com uma população de mais de 167 mil habitantes, uma cidade com 144, uma cidade bonita e é considerada a capital do minério aí, tendo como sua base da economia aí. E tem a terceira maior mina de magnesita do mundo aí e a segunda mina maior aí de talco do Brasil, né? E as cidades que ficam em volta de Brumado é a cidade de Aracatu, Tanhaçu, Ituaçu, Rio de Contas, Lagoa Real, entre outras cidades maravilhosas aí. Vem que é a margem da BR-030, da BA-262 e BA-148. E também Brumado aí faz parte do polígono das secas aí do sertão, tempo com agricultura aí, algodão, feijão, mamona, antioca, além do umbu, que é uma fruta já regional aí. Na pecolha se destaca os bovinos, galinassos, suínos, ovinos e Brumado é uma cidade maravilhosa, como todo mundo sabe, é um polo regional aí da região sudoeste. Queremos agradecer os nossos amigos aí que estão sempre conosco aí comentando, curtindo e se inscreva no canal e um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!